Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente Gil Martins, os meus cumprimentos e agradeço o contributo que nos trouxe e que podemos chegar com esse texto, é muito importante para nós. E há só uma questão que eu gostaria que aprofundasse possível, que tem a ver com o problema dos meios aéreos disponíveis, que é um dos pontos aí que focou. Isto porque tem havido nos últimos tempos uma polémica que tem atravessado esta questão, que tem a ver com a extinção da empresa de meios aéreos e com a necessidade ou não de o Estado português se dotar com meios aéreos necessários para o combate aos incêndios. Sendo certo que é muito criticado o facto de Portugal não dispor desses meios e gastar todos os anos muito dinheiro, lugar, enfim, para os poderem obter. E portanto eu gostaria que nos pudesse referir a sua opinião acerca deste problema relacionado com esta empresa de meios aéreos, com a decisão que foi tomada relativamente à sua extinção, com todo o processo que lhe sucedeu, e já agora, dado que eu creio que referiu, dado parte da sua intervenção, a necessidade de facto de Portugal ter meios aéreos próprios, eu gostaria que nos pudesse concretizar um pouco a sua ideia acerca disso.